A CIDADE NO BRASIL Se eu não estiver cá, não é a doutora Riva, eu tenho ele diretamente lá para dentro. E a informação é sempre o que está na ficha. As hidrológicas, caso a gente não consiga estabelecer um acesso venoso, material de manipulação da via aérea, e um monitor desfibrilhador com a capacidade de fazer pacemaker externo. O saco verde. O saco verde é o equipamento de trauma. Aqui temos todo o equipamento de trauma. Ligaduras, compressas, sós para lavar feridas, lençóis para queimados, temos coláxidos vitais, portanto, tudo tem a ver com o trauma que está neste saco. Vermelho é a reserva. Ou seja, o material que eu vou consumir na mala médica e no sáfato de animação, temos aqui uma reserva, com alguns medicamentos, com material de oxigênio ou terapia, para permitir uma maior capacidade de intervenção à equipa. Ou seja, a equipa não precisa vir à base, afinal, não há assinamento, porque mantém ainda alguma autonomia para trabalhar. O médico vai aqui, pode controlar as sirentes, através deste comando, ou, eventualmente, pode ser enfermeiro. Temos aqui sim um rádio. Temos um rádio portátil. Tem uma função. Ou seja, este rádio portátil pode, através de um canal, que se utiliza, pode o enfermeiro ir na viatura e o médico ir na ambulância e o médico leva o portátil, mudando-nos de canal, o carro fala diretamente com o médico, portanto, eu tenho contacto, tenho comunicação direta com ele, ou então, pode usar o outro equipamento de rádio que existe entre a viatura, que é um repetidor. Ou seja, se eu tiver uma situação de exceção em que eu tenho que me deslocar 100, 200, 300 metros fora da viatura, este rádio comunica, emite uma emissão, faz uma emissão para a remédia, utiliza o repetidor, que é um outro rádio que está instalado dentro da Admer, através da mudança de canais, para falar diretamente para o Colgur, portanto, a Admer vai fazer, vai servir de repetidor e eu vou ter a capacidade de falar deste portátil para o Colgur. Ora vai. monitor de desfibrilhador, este da Lifepack e este monitor de desfibrilhador da Schiller. Portanto, são duas marcas diferentes, como temos operacionais num monitor e no outro do monitor, temos os dois dentro da viatura. Esta viatura tem todo o equipamento que existe numa ambulância de socorro, por exemplo, dos bombeiros, com a diferença dos desfibrilhadores. Portanto, os nossos desfibrilhadores, neste momento, podem e são usados, porque há regulação, porque há acompanhamento, porque há auditoria. Nos bombeiros, isso ainda não houve essa resolução, mas, um dia, portanto, material trauma, portanto, todo o equipamento, este é o equipamento básico de vida, digamos assim. Pronto, uma vez que já viu a ambulância de suporte básico de vida, agora vamos ver as diferenças com o suporte imediato de vida. Diferenças. Tem a seringa difusora, como na Vemero, tem o monitor desfibrilhador, que é mais pequeno, é diferente, com outra dimensão, mas tem as mesmas funções do monitor desfibrilhador da Vemero, com uma pequena diferença. Portanto, este monitor faz pace, externo, portanto, é o estímulo ao coração para bater, em situações de bradicardia, e faz desfibrilhação. Só que a desfibrilhação, nos enfermeiros, é feita com DAE, desfibrilhação automática externa. Ou seja, através de um conjunto de autocuantos, de elétricos multifunções, que podem fazer o electrocardiograma, podem fazer o pace, e podem fazer a desfibrilhação. Na Vemero, estão duas PAs, duas Pegas, em que o médico, em suporte avançado de vida, o médico e o enfermeiro, que tem esse curso de suporte avançado de vida, faz desfibrilhação manual. Portanto, desloca esses equipamentos manualmente, para juntar o doente, assim como se vê nas séries televisivas. Tem uma aparência diferente, mais adaptada, digamos assim, à idade pediátrica, às crianças, pelas cores. E o equipamento está? Não tem nada. O equipamento está no hospital pediátrico, na unidade de cuidados intensivos. O transporte de recém-nascidos, é feito entre unidades hospitalares, é um transporte chamado secundário, não é transporte primário. O transporte primário é diretamente ao local. O transporte secundário, a pessoa já foi transportada para um hospital, ou já, por exemplo, nasceu um bebê prematuro, num hospital distrital, por exemplo, é contactado com a VU, é acionado o subsistema de recém-nascidos, sai daqui, o condutor, que é um TAE, que faz parte da equipa, vai aí buscar a equipa, o médico e o enfermeiro dos cuidados intensivos, ao hospital pediátrico de Coimbra, e depois vão iniciar um transporte, que é um transporte calmo. Em Portugal, como as pessoas ainda não têm capacidade, a não ser os profissionais, de fazer suporte básico de vida, a nossa corrente parte aqui. Inicia-se com o alerta, muitas vezes o alerta também tem falhas, mas no suporte básico, a força desta corrente será esta. O que não significa que não seja uma força, esteja a ser alargada, alargada neste sentido, no sentido da desfibrilhação. O primeiro elo é o IH 112, pedir ajuda, o segundo elo é fazer suporte básico de vida, o terceiro é a desfibrilhação, e o quarto é a estabilização com medidas de suporte avançado de vida. O que é que vai ficar instalado aqui, vai ficar um mini-código, digamos assim. Estes são eles que vão, a partir do local e da criação da rede Simplex, temos os rádios, os rádios portáteis que são distribuídos à chegada ao local. Todas as equipas comunicam diretamente para a VIC e a VIC emite a fase de passagem e a distribuição do autodúrgico. Portanto, aqui temos o equipamento que vai dar apoio ao PMA. Equipamento de iluminação, a torre vai subir para iluminar a zona. O logístico entra dentro da viatura e começa a encarrega-se de fazer a distribuição do equipamento. Temos as mochilas, várias mochilas de enfermeiro, de médico e de técnico de ambulância de emergência. O clã de extração também está aqui, o clã de instalação também está aqui. A instalação do PMA vai depender, por exemplo, se estivermos a falar de matérias perigosas, temos que ter em conta a direcção do vento para que as nuvens de gases ou nuvens de materiais compostos químicos não venham para cima do PMA. Porque essa avaliação é feita. Há sempre duas situações de exceção, há dois responsáveis do local. É o médico-vendor, que é o médico da primeira primeira a chegar ao local e o POS, que é o comandante de operações de socorro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL